O que é considerado um pós-venda? Se você pegar aqui um exemplo de concessionárias, ou montadoras, ou concessionárias em geral, eu lembro quando a primeira vez, a primeira vez que eu comprei uma moto, foi o primeiro veículo que eu tive, foi a moto, uma moto da Honda. Bom, enfim, eu comprei lá e eu fazia as primeiras revisões de troca de óleo na própria Honda mesmo. Era próximo à minha casa. E eu ia lá, fazia essas revisões lá e de tempos em tempos eu recebia uma ligação. E essa ligação era de uma pessoa que fazia exatamente esse serviço, o pós-venda. Então ela me perguntava, e aí, seu Emerson, como é que foi o seu atendimento? Foi bom? Foi bom. O senhor está satisfeito? Está satisfeito, beleza. O atendimento foi como o senhor esperava? Foi rápido? Tem alguma crítica, sugestão? Ou seja, era basicamente isso. Isso acontecia bem regularmente, sabe? E eu achava interessante, eu achava interessante. Mas a gente está falando aí, sei lá, meados de 2004, 2005, 2006, sei lá, por aí. Não lembro exatamente o ano. Mas provavelmente 2006. É, se eu não me engano, foi isso. E aí, cara, eu comecei a entender que esse tipo de atendimento, pra mim, fazia diferença. Fazia diferença. Eu gostava desse tipo de atendimento. Mas eu nem imaginava que um dia eu iria trabalhar com vendas. Então pra você que está chegando agora, pra você que está começando a construir o teu negócio, está com pouquíssimos clientes, ou nem tem clientes ainda, ou tem até um tanto de clientes, já vende um pouquinho por mês, você precisa entender uma coisa. O pós-venda é algo poderoso pra você escalar o seu negócio. Pra você escalar o seu negócio. Porque o que as pessoas confundem? Presta atenção nisso. O que a galera confunde e confunde muito? A galera confunde o pós-venda com a nova venda. Ou seja, vendi pra pessoa uma vez, vou lá e faço de novo. Aí vendi pela segunda vez, vou lá e faço a terceira venda. Que é uma segunda, uma terceira venda pro mesmo cliente, né? E a galera acha que o pós-venda é isso. E de fato não é, cara. Você precisa entender que o pós-venda é você estar interessado, literalmente interessado, se aquele produto, se aquele tratamento, de alguma maneira atendeu a expectativa, está fazendo efeito, está funcionando pra aquela pessoa. Se aquela maquiagem, cara, ela realmente gerou o resultado que a expectativa que a cliente tinha antes de comprar ou na tua demonstração você percebeu o que ela tinha. E esse cuidado, esse zelo, é o que vai fazer as pessoas te perceberem, né? Elas terem uma percepção de você como um profissional diferenciado. Como um profissional que, cara, não só quer vender, mas realmente está se importando em atender, em gerar esse tipo de trabalho, né? Você gerar esse tipo de resultado pros seus clientes e, eventualmente, é o maior gatilho de vendas que você pode colocar. Então, se o cara comprou de você, você liga pra perguntar se está tudo ok, ou você passa lá, né? Presencialmente você fala, ó, e aí, como é que foi? Sua esposa gostou do produto? Como que está sendo e tal? Cara, é natural que essa pessoa tende a comprar novamente de você. Então, aí sim há uma nova venda, mas, de fato, o pós-venda não é quando você vai vender de novo. E olha que interessante, o tema aqui são três estratégias pra você fazer um bom pós-venda. E, eventualmente, você vai começar a vender mais para as mesmas pessoas, mais para os mesmos clientes. Você vai ter uma carteira de cliente muito mais real, muito mais robusta. Então, o fato de só fazer abordagens de novos clientes, novos clientes, novos clientes, não resolve o teu problema, senão você fica naquela corrida de ratos, né? Não é isso que você quer. Provavelmente você quer o quê? Um negócio estável, um negócio que você possa contar com o faturamento dele, um negócio que você possa, pô, de repente, abrir um financiamento, sei lá, de algum eletrodoméstico pra sua casa, e você saber que você pode bancar através desse trabalho. Um financiamento, talvez, pro seu carro, e você troca de carro, e sabe que isso você vai poder bancar com uma venda, ou até mesmo de uma casa própria, ou de um terreno, não sei, sabe? Você sabe que isso é um negócio, e esse negócio pode gerar esses benefícios pra você. Aí sim, vai fazer todo sentido esse conteúdo pra você. Então, se você está buscando esse tipo de resultado do teu negócio, aumento de faturamento, aumento, crescimento das suas vendas, você precisa entender sobre pós-venda, tá bom? Tchau. 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 Obrigado.